Não é milagre a ciência, quem diria é que iriam silêncio A voz de um povo, mas por que? Eu achei que tinha de obedecer Só fomos enviados armas biológicas contra o poder A mestre contra a índipa, um genocídio, dividir perto um ritual de extermínio Enterramos crianças, corpos antes de cheiro, virtude, cultura, deuses e riquezas Na guerra de perto, o que posso fazer? Que mista das chamas, estalo, matei Não posso fugir com esse sangue nas mãos, desencarar a morte de frente, senão Serei engolido ou perderei a razão, acertei ser herói pra não ser é no caixão Sei que não mereço perdão, mas juro, mudei minhas ambições Pra que essas vidas não sejam em vão, vou lutar e salvar todas essas ações Almas que levam comigo, aprendi com meus erros do mínimo O cão do exército é isso, a justiça é o longo caminho E que seja a última vez Amanhã há de ser outro dia Luto por todos vocês É o mesmo tempo pra que eu seja o seu rir E que seja a última vez Que eu sei de receber ordens de pecados E que seja a última vez Amanhã há de ser outro dia Luto por todos vocês É o mesmo tempo pra que eu seja o seu rir E que seja a última vez Cansei de receber ordens de pecados Luto por todos vocês Luto por todos vocês E que seja a última vez O fim do ordem se ordenando a vida alheia Fogo que morre sobre a pilha de algumas centenas Mal revidaram, não queriam que fosse um massacre Tarde de mais patente, cresce o alquimista na arte Não era somente um cientista Se o Halka me ajudou nessa minha filha Vesti que fazia uma grande pesquisa Pra criar a mais poderosa alquimia Vestia com fogo, era no sigilo Até mesmo de mim mantinha escondido Levou pro caixão todo conhecimento Parece o que eu pensava, mas do mesmo jeito Contemplar sua senha dos meus sentimentos Quero ter poder pra salvar que demais Ela confiou, me entregou lealdade A pesquisa de sombra, crava dessa carne E essas costas são minhas Misturar de poesia e alquimia Daquele dia surgia Chamas que ninguém mais apagaria Fazendo trecho, sendo melhor Eu, alquimista federal, major Algum alquimista das chamas Criado do fogo, querido das damas Eligida servindo ordens do governo Foi pra este, volta a servir de modelos E do assassino virou o que eu dei Isso é perdão, nos tornamos guerreiros Ela no chão me descia Lime nas costas, apague a pesquisa Mesmo a reluta ajudaria No fim é o fardo que ela carregou em vida Mas não desistimos, tenente, corona Virei, subúdio, dando os leias Eu conquistei Isso é minhas costas, são suas As contas, eu já queria-me, isso é me perder É esse escalofriante Tener-te de frente, hacer-te sonreir Tener-te de frente, daria qualquer coisa Por tão primorosa Por estar sempre aqui Nem que seja de uma vez Amanhã há de ser outro dia Luto por todos vocês Não beijo no tempo pra que eu seja o seu guia Cancem de receber ordens de pecados Luto por todos vocês Amanhã há de ser outro dia Eu tô com os próximos, eu sei Ao mesmo tempo, até que eu sei de seu rir Nem que seja a última vez Eu sei de receber ordem de pecado Hoje eu sei com tudo, acabou com tudo no estado Nem que seja a última vez Avo sentaram, muitos eram alquímicos assustados Pro governo não ficar fraco, eu fui carregado Já acharam que me se esnouvasse Fui pro Sudeste de amestres Encontrei um prodígio tão infeliz Mais determinado que me inspirou Ao mesmo tempo, tô que jamais desistir Minha moça e minha agressão Confiei nessas crianças e irmãos O governo agradece, eu fometo Nas chuvas e chave no inferno, assim como eu Recuperem seus copos, o resto é comigo Tão imensa, avisaremos sinistro Quem era o futuro melhor? Mas na pedra, filósofa, foi o gatilho? Segretos e corrupção Indo contra a legislação Debaixo da instituição Experiências e transmotação Não podia mais me confiar Em ninguém mais acima de mim Meus amigos que posso contar São os que matariam por mim Mas isso eu tento falar Você rita, porém, mesmo assim Decidi bastir e te ajudar Eu acredito nisso até o fim Então por que diabos você se foi? Deixa sua mulher e filha pra trás Tuas promoções Agora que você tá acima Como você irá me ajudar? Em dias de chuva não posso lutar Com a sua partida sempre choverá Nem essas crianças eu pude encarar Amigo de guerra, eu vou te vingar Preciso saber quem você é o assassino Sempre um passo à frente me deixa hospício Sem um exército eu não tô sozinho Quem for inimigo conhecer assim Meras, humanos, artificiais Mortalidade, falsas pedras e mais Tudo que escondem hoje eu mostrarei Perdão, pecados, hoje eu picarei Envidos ao meu tabuleiro O bloco da minha espécie é o meu parceiro Só vocês são um colosão, um conselho Descobro, segredos, hoje o rasqueiro Falsas, humanos, temor, verdadeiro Luxúria que é fogo, eu trouxe um esgueiro Vira, que eu trago, explode o meu peito Laminas, nós fortes e grins direto Mas o que mata, valida, me chato Pelos nós subordinados, eu boto a cara Eu moro em meu sonho, serei pesadelo Cagula o baquete, será tão vermelho Viro das chamas, mustang sem ferro Nem sabei, falei primeiro Qual de vocês matou, mas essa inveja Me disse, love you, man Fogo, 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 fogo Não importa o que você me diga Essa inveja é a humanidade Meu pecado é ler de suspira Fogo, 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 fogo Não importa o que você me diga Quase fui tomado por vingança Mas você só ganha Mesmo que eu perca Me avisar Seja os meus olhos bem aqui Rodeado por escuridade Luto pra ser luz até o fim Luto por quem lutou juntamente Luto pra ser luz até o fim Luto pra ser chama até o fim Só luta vai ser luz Só luta vai ser luz pra quem tá aqui Luto pra ser luz até o fim Lutamos pra ser luz simples assim Lutamos pra ser luz até o fim 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 Lutamos pra ser luz Lutamos pra ser luz até o fim